O importante é a preparação, a dedicação e o foco. Lógico que a gente está vendo uma sequência de jogos quarta e domingo. Isso nos dava a maior atenção em relação à concentração total, focado no jogo. E claro, essas duas semanas de preparação, a gente corrigir aquilo que a gente estava pecando, trabalhar bastante finalização, aprimorar ainda mais o setor defensivo, para que a gente possa ir lá diante do Busco e ir em busca da vitória. Então, o mais importante é a gente focar no trabalho, conversar, incentivar, motivar nossos companheiros de trabalho, todos em geral, porque sabe que vai ser um jogo difícil e o que nos interessa é só a vitória, então estamos focados nisso.